Olá pessoal, tudo bem? Espero muito que sim, ok? Gente, no vídeo de hoje eu venho com uma receitinha de um pudim, daqueles tradicional que você está acostumado a fazer e a provar, só que com uma diferença, nós iremos acrescentar as bananas. Gente, eu sou apaixonada por banana, por pudim, então, essa união, gente, é incrível, eu tenho certeza que você vai adorar. Se você gostar de bananas, nós iremos precisar de uma só caixinha de leite condensado e duas medidas dessa caixinha de leite integral, gente. Três ovos e apenas uma banana. Nós iremos acrescentar tudo no liquidificador, a medida do leite condensado, as duas medidas do leite integral, três ovos e uma banana. Vamos precisar de três bananas cortadas no sentido do comprimento e iremos reservá-la para o final, ok? Bom, gente, após levar tudo ao liquidificador e bater, nós iremos, então, preparar a nossa calda do nosso pudim, certo? Bom, o pudim eu vou preparar, gente, aliás, a calda eu vou estar preparando na mesma forma que eu irei assar o pudim. E você pode estar preparando a sua calda, gente, da forma e da maneira que você está acostumado a fazer, com água ou sem água. Só não deixe queimar, gente, senão pode ficar muito amargo o gosto, ok? Após você fazer a sua calda, você estará pegando as bananas e colocando ao redor da sua forma, por cima da sua calda. E, em seguida, você estará acrescentando, então, a sua misturinha do seu pudim sobre a calda e sobre as bananas, ok? Gente, se as bananas estiverem maduras, ela trará um gosto bem docinho para o seu pudim. Então, por isso, eu só usei uma caixinha de leite condensado. Eu já fiz com duas também, só que vai de gosto, porque fica bem docinho. Após você acrescentar a sua misturinha, você estará pegando uma outra forma e estará acrescentando água. Gente, eu acrescentei água fervente, porque eu não pré-aqueci o forno. Então, a água fervente ajuda bastante no cozimento, ou até mesmo para que o seu pudinhasse, né? Bom, gente, levando, então, ao forno. E deixando assar por uma hora e trinta minutos. Na verdade, você conhece o seu forno e sabe exatamente o tempo certo em que esse pudim fica pronto. Eu vou deixar você com as imagens agora do pudim. Parece até que está queimadinho, gente, mas não está. É o ponto certinho desse pudim. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado. É uma delícia esse pudim para quem gosta dessas duas coisas, o pudim e a banana. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau! 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 Tchau!